A vida é um contínuo processo de ensino e aprendizado, onde sempre é tempo de inovar, aceitar desafios e... descobrir novas paixões. Seis novos cursos na Faculdade Dom Pedro II. Engenharias Elétrica, Civil, Mecânica, Petróleo e Gás, Segurança no Trabalho e Logística. Inscreva-se e comece agora um novo futuro. Faculdade Dom Pedro II. Paixão pela vida. Legenda Adriana Zanotto